Vamos falar agora de Brasileirão, porque o Campeonato Brasileiro está tomado por jogadores estrangeiros, só que é para além dos tradicionais sul-americanos, né? Agora tem norte-irlandês, dinamarquês, angolano, francês, costa-riquenho, suíço. O que justifica essa movimentação global agora de jogadores indo para o Brasil? E tem tudo para chegar um holandês. É verdade. Para o Corinthians, o Memphis Depay, o diretor do Corinthians, o Fabinho Soldado, viajou para a Holanda para assinar o contrato com o Memphis Depay. Em números absolutos, Muri, a gente tem mais de 130 jogadores estrangeiros atuando no Campeonato Brasileiro. Isso é um recorde. E tem jogadores interessantes, como o Paedo Vasco, um francês de nível internacional. Fala-se agora do Sérgio Ramos, multicampeão pela Espanha, que o Vasco poderia contratá-lo, embora essa história, o Bright White no Grêmio. O seu Inter tem o Borré, tem o Ener Valência. Tem gente de tudo quanto é lugar jogando aqui no Brasil. Isso é importante porque dá um aspecto internacional ao campeonato. Vende um produto que tem interesse global. Não dá para comparar com a Premier League. E jovens como o Kevin Andrade, do Fortaleza, tem o Lúcio Rodrigues, do Bahia. O norte-irlandês, o Jamal, que chegou para o São Paulo. Então, tem muita... São situações muito interessantes. Tem o Bastos Angolano, do Botafogo. O Almada, do Botafogo, que é um jogador que ganhou a Copa do Mundo pela Argentina. Então, chama muito a atenção. Mas existem situações de mercado que precisam ser colocadas, Muri. Para o jogador sul-americano, que não é um jogador de altíssimo nível hoje, o Brasil paga muito bem. O Brasil paga muito melhor no futebol do que a Argentina, do que o Uruguai, do que a Colômbia, do que o Paraguai. E é uma liga que tem visibilidade internacional. E é por isso que, tradicionalmente, a gente já vê muitos sul-americanos aqui jogando. Mas o movimento, ele é um movimento que tem uma armadilha. Nós vimos, por exemplo, o Hendrick saindo. O Estevão já saiu, continua aqui, mas já foi vendido para o Chelsea. O Vitor Roque estava no Barcelona, está mudando de clube agora. Para financiar a vinda de jogadores com mais de 30 anos, que estão no limiar da carreira na Europa, o Brasil se desfaz dos seus jovens talentos. É uma realidade de uma liga que tem uma certa influência internacional, mas ainda é uma liga secundária. É uma liga, vamos dizer assim, sem nenhum termo pejorativo, sentido pejorativo no que eu vou falar. É uma liga pobre em relação às ligas europeias. Ela é uma fornecedora de talentos ainda. Faz parte desse negócio o Brasil. O Brasil é uma espécie de incubador de talentos do futebol. Se eles se destacam no Brasil, os jovens vão para fora valorizados. Os veteranos, que é o caso, inclusive, do Depay, que é um jogador que, para a Europa, já é veterano. O Sérgio Ramos mais ainda. O Depay tem 30 anos. Ninguém é veterano com 30 anos. Mas para o mercado europeu, ele já é um jogador que não vale a pena investir. Aí ele vem para o Brasil. Isso é muito impressionante. É muito triste você pensar isso, né? Que a gente só pode pensar em contar com esse tipo de jogador, esse jogador desse gabarito, quando eles forem mais velhos. E aí é possível trazer para cá. Já pensou, fazendo um exercício aqui de imaginação, se o futebol brasileiro tivesse poder, por exemplo, para contratar o Lamine Amal? O destaque da seleção espanhola, muito jovem ainda. Mas não é. Um investimento para o futuro. Não é para o nosso bolso. Não é para o nosso bico.